Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, vamos descer lá na academia comigo Que é o seguinte, o rapaz ele levou um aparelhinho que fica no painel da esteira pra tá arrumando Ele já arrumou já, já trocou os fios, enfim, me deu um toque aqui e eu vou descer lá correndo com ele Pra gente tá arrumando, tô aqui na torcida pra que dê tudo certo, né, que ela volte a funcionar Porque aí vão ser três esteiras funcionando, né, e vai salvar nesse verãozão aí que tá chegando Que a galera, meu, gostar muito de fazer aeróbico, né, com aquela consciência pesada, né, de porra, ter que querer secar E falar pra vocês, meu, quando a gente tem, por exemplo, um negócio, né, eu falo pelo fato de eu ter academia A gente não imagina o quanto de imprevisto, de gastos, né, que a gente tem, que a gente não espera Porque, meu, sempre vai ter uma coisinha pra fazer Se não é algo que você vai ter que consertar, tipo, do zero, é algo que você vai fazer manutenção, por exemplo E essa parada, tipo, tá sendo nova pra mim, sabe, administrar, tocar algum negócio Porque eu nunca tive experiência em relação a isso E é algo que eu tenho que tá estudando, tá aprendendo cada vez mais Por exemplo, em relação aos gastos que eu tô tendo, em relação aos lucros, né O quanto eu preciso tirar pra tá pagando o professor, enfim Eu vejo alguns vídeos Tenho, por exemplo, amigos, né, que tem negócio próprio, enfim E eles ficam me dando uma direção em relação a isso Porque, meu, a gente tem que anotar tudo Tudo, tudo, tudo Que seja que você gastou, sei lá, dois reais A gente tem que colocar tudo na ponta do lápis Às vezes, a gente acha que, ah, só Nossa, deixa eu ver algum defunto de galinha, mano Ah, porra É... Caralho, eu perdi o raciocínio Mas então, galera, tem que... Tem que registrar tudo Colocar tudo na ponta do lápis Pra você ter uma ideia do que você tá tendo de gasto mensal O que você tá tirando de lucro, enfim E até aquela grana que você pega Por exemplo Que eu pego aqui da academia Eu não posso gastar com outras coisas Tem que ser da academia Então, meu, tem que ser tudo bem calculado Separado, enfim Pra... Pra senão vai dar confusão, velho Senão eu não vou saber Se a academia tá, tipo, tá me dando lucro Se tá me dando prejuízo Enfim Aí nós estamos aí, né Prendendo por aí Meu, eu vim aqui na academia É que, na real, eu tô abrindo aqui todo sábado, né Segundo a sexta tem um professor aqui na responsa Trouxe o carregador Comecei a procurar o carregador Comecei a procurar o carregador E meu celular podre, descarregado Falei, puta que pariu E não achava Só que eu achei ele aqui Meu, olha a gambiarra que eu tive que fazer Pra... Pra deixar meu celular carregando Que eu tenho esse carregador aqui, ó Que é dos celulares antigas, certo? Esse aqui, ó Só que, meu, não tem mais Sei lá Terruptor, tomada Desse modelo É tudo redondinho agora Só que aí eu... Eu, como sou um cara inteligente Eu já adaptei Olha que incrível E é isso, eu vou esperar o cara chegar O Moisés Pra ele tá... Tá montando Já deixei até a grana dele separada já Tô aqui numa torcida Pra que dê certo Que ela já fique funcionando hoje Inclusive, vou até passar um lubrificante Nas esteiras Que eu não posso ir ainda Toda semana eu passo Porque se você não passa lubrificante Ela fica secona É perigoso usar o motor, entendeu? Aí eu já... Já passo lubrificante Usar os dedos aqui E ver se ela vai funcionar É, se não funcionar A paciência A gente tem que procurar o problema E consertar Mas eu acredito que dê pra... Pra já deixar ela funcionando agora Tamo aqui na torcida, né? Pensamento positivo Sempre A gente tem que procurar o problema Por que esse DBO é ruim pra arrumar? Porque eu acho que isso aqui Deve vir programado, sabe? Ah, entendi Eu acho que ele já vem de fábrica Com programa de leitor de computador Certo Agora esses aqui Dá pra trocar, ó Você vai fazer teste Pra ver se tá funcionando Tem que ver como é que testa isso Se caso vende Talvez não venda O pessoal fala Esses microprocessadores Eles já vêm Já configurados, entendeu? Entendi Pelo menos em alguns aparelhos O pessoal fala isso Aí tem que analisar aqui Esses componentes Pra ver se tem algum Errado Se tá dando leitura O problema dessas coisinhas aqui É que quando ele dá leitura errado Você tem que tirar da placa Pra... Isso vai dar trabalho, hein? Não, sem crise Porque o que que acontece Um interfere na leitura do outro Ó Se fazer a leitura de um componente Ele der uma leitura que não é pra dar Aí tem que tirar ele da placa Tem que dessoldar ele daqui Medir fora Se ele der a medição correta Aí tem que ressoldar ele Se ele der realmente errado Fora Aí tem que trocar Colocar o outro Caraca Ver quantos estão assim Trocando É, galera Infelizmente Acabou não dando certo Aqui O rapaz mexeu na parte de fiação Né? Que ele trocou a... A fiação da placa Só que mesmo assim Não... Não funcionou Né? Ele vai ver Né? As outras pecinhas lá Enfim Né? Mas é isso, galera Nem sempre vai Vai sair da forma que a gente planeja, né? Mas é isso aí Em breve ela vai estar na ativa de novo A galera vai poder estar usando Galera, tamo junto Vou resolver umas paradas ainda Tô cheio de sono Vou ver se eu Resolver o quanto antes pra mim Quando vou dormir não cedo hoje Porque essa noite não dormi quase nada Mas é isso, galera Tamo junto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis E até mais